A gente começa a edição de hoje com um dado alarmante. Segundo o Ministério da Saúde, Rio Preto é a cidade que mais registra morte no país na proporção a cada 100 mil habitantes. João precisou ficar alguns dias internado para tratar a Covid-19. Uma luta que ele e várias pessoas da família também precisaram enfrentar. Minha mãe só não faleceu porque ela tomou a primeira dose. Se ela não tivesse tomado a primeira dose, acho que ela não teria aguentado. Já está com 80 anos ela. Meu irmão não ficou internado, meu sobrinho também não ficou internado e minhas duas irmãs. Mas em meio a tantos casos positivos, ele também viu pessoas próximas e queridas perderem a batalha para o vírus. Infelizmente a minha outra irmã foi para o céu, infelizmente. É como se nos últimos meses o vírus tivesse conseguido nos alcançar de uma forma mais próxima. Mas infelizmente isso não é só uma impressão não. É que São José do Rio Preto é a cidade do país com o maior número de mortes por Covid-19 a cada 100 mil habitantes. Os números mostram que Rio Preto tem mais de 480 óbitos a cada 100 mil habitantes e está na frente de cidades como Cuiabá, no Mato Grosso, com uma média de 477 mortes e São Caetano do Sul, com 464. Segundo a Secretaria de Saúde, os dados que colocam o município nessa posição podem não corresponder à realidade. A gente não tem controle se esse paciente é da cidade ou não. É muito... ele apresenta um documento e ele é considerado paciente. Então a gente sabe na prática que a gente atende muitos pacientes de outros municípios. Então isso também influencia fortemente aí nesses números. Então eu acredito que a assistência médica prestada aqui, principalmente quando o paciente interna, ele é uma assistência de qualidade. Outra questão é que desde o começo da pandemia, as autópsias estão suspensas, o que pode ter aumentado o número de mortes por Covid-19 na cidade. O exame, ele ajuda na confirmação da doença, mas também pode dar o que a gente chama falso positivo. E talvez, realizando as autópsias, a gente teria definido melhor as causas do óbito da pessoa. Que a autópsia serve para isso também, para fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial daquilo que a pessoa faleceu, daquilo que levou ela à morte. Além do alto índice de mortes, Rio Preto também é a terceira no estado em número de casos positivos da doença. Ainda assim, André Baitelo reforça que a cidade é a que mais oferta leitos para a população de Rio Preto e região. E que mesmo com a vacina, as medidas de higiene e distanciamento são fundamentais para diminuir os índices. Saiu de casa? Usa máscara. Evita as aglomerações, principalmente em ambientes não ventilados. Se tomou a vacina, não quer dizer que você está livre da doença. Você está livre de maior gravidade da doença. Mas não de adquirir a doença. A doença pode chegar mais leve. Então, mas se você pega de novo, você é um contaminante de novo. Prevenção? Que só quem já perdeu alguém para a Covid-19 sabe o quanto é importante. Fica em casa, não tem o que fazer. Fica em casa, curte a família ali. É melhor você curtir a família dentro de casa do que você sair para uma balada aí e perder alguém da família.